Live Mundial FM Bom dia, eu Guiomar Contreiras falo sobre algas marinhas, a fonte da nossa juventude quer ter saúde, algas marinhas. Algas marinhas não é remédio, é um suplemento nutricional, rico em vitaminas, proteínas, sais minerais e óleos elementos. Bom, sexta-feira eu vou começar a falar isso depois, já quase no fim eu vou voltar a falar porque às vezes tem pessoas que nos ouve depois. Mas sexta-feira eu tinha que ir na open line, passar pela minha cardiologista. Ela mandou fazer uma série, até outro dia eu falei que eu tinha feito 13 exames, eu falo sempre para a enfermeira que ela tirou 2 litros de sangue para fazer 13 exames e ela fica louca da vida. E a coisa, aí o doutor Neviton até falou para mim, fala isso na rádio que precisa você falar mesmo. Olha, eu fiz 13 exames. Aí ela pegou, olhou os exames, depois ela falou, tá ótimo. Eu falei, tô bem? Ela falou, não. Aí eu fiquei já espantada, né? Ela falou, você está ótima, ótima. Colesterol, colesterol, não sei mais o que lá, é HDL, não sei o nome. É tanto o nome, certo? Que ela falou assim, olha, todos os exames, até preciso ligar lá que eu esqueci meus exames lá. Eu preciso ligar para eles, pedir para o doutor Neviton trazer e deixar aqui para eu pegar. Então, ela falou assim, não, você não está bem, você está ótima, não está ótima, está excelente. Gente, com 70 anos, você ouvir isso é muito gostoso, né? É uma coisa assim, falar, puxa vida, eu não estou ótima, estou excelente, né? O colesterol está, não sei quanto, está lá embaixo, HDL está lá embaixo, tudo baixinho, tudo baixinho, né? E isso, para mim, é uma alegria muito grande mesmo. Bom, nosso telefone é o 3429-0666. Agora eu vou dar outra notícia boa, bomba para vocês. Todo mundo começa o Black Friday lá na frente, né? Nós já estamos aproveitando, já estamos dando, já estamos começando a Black Friday a partir de hoje. Liga, você vai ter uma excelente notícia no preço. Olha, eu fosse você, não deixava de ligar. O telefone é o 3429-0666. Black Friday. Corre, mas hoje, 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 tá? Não é a semana inteira, não, é hoje. Liga hoje, tá? Nós vamos fazer a Black Friday hoje, certo? Liga. 3429-0666. A pessoa já está lá para atendê-los. Liga, agora. Corre para o telefone, certo? Ah, mas eu não sei o que a alga faz. Ela melhora tudo. Melhora o seu metabolismo, melhora o diabetes, melhora o colesterol, melhora a sua pressão, a depressão, a bendita menopausa. Eu falo porque eu já passei, gente, coisa horrorosa, certo? Então, ligue, 3429-0666. Ah, eu estou na pandemia, eu engordei 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, 6 quilos. Gente, vamos eliminar. Está chegando o verão. Mas a gente está de focinheira, mas não tem problema, né? Mas quem pode, pode. Vai lá para a piscina, outros vão lá para a piscina do clube. Então, de vez em quando, em casa. E também a autoestima da gente. Porque aumentar o peso, ninguém quer. Eu não quero. Deus que me perdoe. Eu fico louca se eu pegar um quilo a mais, certo? Eu sou magra, mas eu estou com 55 quilos. Mas me falaram que nem pareço que eu estou com 55 quilos. Por quê? Ah, eu passei pela nutricionista, né? É para a frescura, né? É frescurite. Aí ela foi pegar aqui atrás. Gente, aquele aparelhinho aqui. Pedro, ela falou assim que não estava conseguindo pegar de tão durinha que eu sou. Ai, que coisa boa. Ela falou assim, menina, como que eu vou pegar isso aqui? Você é durinha. É por causa que você faz academia. Eu falei, não, fiz dois meses de academia, parei esse mês e vou começar o mês que vem outra vez, né? Porque eu tive uma distensão muscular. Então, eu parei esse mês e vou voltar a fazer o mês que vem. Então, dois meses não dá para ficar durinha assim. Mas eu falei para ela, dá uma olhada nas minhas pernas. Ela falou, nossa, é durinha. Não precisa ficar olhando, não. Você não vai ver nada. Estou de macacão. Estou de macacão. Mas ela falou assim, puxa vida, você com essa idade, né? Então, isso que é gostoso você ouvir. E eu tomo as algas marinhas. Eu não deixo de tomar minhas algas. Pelo amor de Deus, eu não deixo de tomar de jeito nenhum. Certo? Porque eu quero ter saúde, disposição, energia e vitalidade. Quero ter principalmente saúde. Saúde, saúde. Isso que eu quero ter. Muita saúde. E você também. Vibe Mundial FM E eu vou aceitar A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM